2 em 1 1 1 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 Amigos, essa é a Camila, jornalista no FPJ, toma uma salva de pote. Gente, olha só, eu vou passar o pote, por favor, dá dinheiro, eu gasto 16 reais de passagem. Minha cota para o pote, são 130 reais, eu ainda não marquei, por favor, dá dinheiro. O que é cota para o pote? Ah, para o pote também? E para o pote também? Pessoal do sala 5 está me ouvindo bem, se levantando. Pessoal da sala criativa, por favor, daqui a pouco, quando eu estiver lá embaixo, dá dinheiro, porque eu vou gastar muito dinheiro de passagem, porque eu parei para o FPJ, porque eu gasto 16 reais para ir e 16 reais para montar, então por favor, dá dinheiro. Quem é andar, dinheiro, não faça, hein? Está escrito aqui. Eu falo muito e eu peço o pote. Então, se eu esquecer, por favor, me lembra, porque eu vou fazer o pote por meio. Eu conheço o Vitor através da minha irmã, porque a minha irmã estudou aqui, acho que em 2012. E aí, em 2016, estava no terceiro ano, e aí eu vim para nadar do Vitor. Eu estudava no Valdeo Landini. Nunca nem ensinei. E eu estudava de manhã e fazia pré à tarde. Eu comecei no Vitor, acho que era em janeiro. E ele ainda estava dando aula. Mas depois ele parou de dar aula por causa do acidente, aí ele não pôde mais dar aula e eu tive aula com os professores. Que é como é agora no deputado. E aí, eu fazia pré, fazia escola, fazia curso de inglês e fazia mais outro curso. E aí, tipo, eu estudava e tal, mas eu não estudava muito em casa. E era mais difícil para eu estudar em casa, eu não conseguia. Então, tipo, eu não passei e eu esperava que eu não ia passar. Porque eu não estudei o suficiente. Mas aí, em 2017, eu pedi para o meu estado para voltarem. Para voltar, eles disseram que eles não iam poder pagar. E aí, eu vim aqui e pedi bolsa. Quando eu vim aqui, o Maru ainda estava aqui em 2007. E aí, eu sou amiga de Maru antes de conhecer ela no pré. Aí, eu vim e perguntei qual era o preço. Ela me falou o preço integral. Eu falei assim, tudo bom, Maru, não volto mais. Estou indo embora, tá? Esquece. Nunca mais eu venho no Vitor. Mas aí, ela falou assim, ah, quanto você pode pagar? E aí, eu dei o valor e ela foi lá e disse que eu podia pagar com aquele valor. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, eu ainda fazia muita coisa. Eu fazia o pré o dia inteiro. Fazia curso de inglês e aquele mesmo curso que eu fazia ano passado. Então, tipo, segunda-feira eu ia pro curso, que era um dia na semana. Aí, eu ficava aqui a semana inteira. Aí, no sábado, tinha aula. Eu ia pro curso de inglês sábado, tipo, 8 horas da manhã. Aí, ficava até 10 e pouca e vinha pro Vitor. E aí, até uma vez que eu tava vindo, eu fui assaltada. Levaram o meu celular, pegaram o meu celular dentro da minha bolsa. Eu cheguei aqui porque não tinha nenhum lugar, gente. Nenhum. Eu cheguei atrasada. Tinha nenhum lugar. Tinha um lugar ali muito espremido. Tipo assim, tava eu e Tamara quase uma dentro da outra. Tipo, muito pesado. E eu chorando e eu não conhecia ela ainda. Aí, ela ficou olhando pra minha cara assim, tipo, Por que você tá chorando? Falei assim, vou parar o meu celular. Eu não tô conseguindo falar com ninguém. Aí, mas depois eu tô em jogo. É um lugar apertado aqui no V.P. Não faz isso, né? Imagina. É... Aí, eu... Aqui no V.P. Eu vinha pra cá e... No primeiro exame... No primeiro exame, eu não, tipo, estudei o suficiente. Eu estudava, só que... Eu fazia muitas outras coisas e... No meu... Eu tava acabando o meu curso de inglês. E o meu curso de inglês, ele tem... Uma prova no final. Que você ganha o certificado de Cambridge. E aí, eu tinha que passar nisso. Porque eu acho que se eu não passar, meu pai ia me dizer dá. Porque ele falou bem assim, se você não passar... Isso vai vir. O que vai acontecer? Tá bom. E aí, eu não estudei muito pra UERJ. Porque era no meio do ano. E aí, eu só vinha pro Vitor. Que eu prestava atenção na aula. Depois eu ia pra casa porque eu tinha que estudar pro outro exame. Aí... Mas aí, eu fui lá e consegui o conceito B. Só vindo pra cá e, tipo, prestando atenção. Então, eu dou esse mérito, esse B, pra Vitor. Porque, tipo, eu só vinha pra cá e eu assistia a aula. E eu absorvia o máximo que eu podia aqui. Porque eu não conseguia estudar em casa. E aí... E aí, eu conseguia o B. Aí, passou o exame, o primeiro exame. Eu falei assim... Não, agora eu vou estudar o segundo exame pra eu conseguir um A. Só que eu não conseguia um A. Continua comigo. Mas aí, eu estudava matemática. Pra falar disso, é de Luan. E o Bruno não tá aqui ainda. A gente não chegou a ser. Ainda. Aí... A gente ia pro universo. E eles me ajudavam. Aí, eles me ajudavam muito, muito, muito. Porque eu era, tipo, uma porta em matemática. Vocês sabem disso que eu faço aqui mesmo, né? Eu não sei nada de matemática. E aí... E aí, eu estudei pro Enem. De um... Não sei como foi mais pro final do ano. Tipo assim, todo mundo ia pro universo. Estava pro universo da tarde. Guilherme me ajudava muito. Os meninos me ajudavam muito. E aí... A dica que eu dou pra vocês no Enem. É a coerência de prova. Essa é a coisa mais demônica que vocês vão odiar pro resto da vida. Mas pega isso pra você que você vai, tipo, conseguir ir bem na prova. Porque... Ano passado, eu tirei um conceito maior em português do que esse ano. E eu acertei dez questões na mesma. E aí, tipo, quando eu recebi a nota do Enem, eu fiquei, tipo, muito mal. Muito mal. Eu chorei. Tipo, muito. Eu mandava mensagem pelo Luan. Luan, eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu não vou conseguir o FRJ. Eu... Meu objetivo era, tipo... Era o FRJ. Eu falava do FRJ. 24 horas por dia. A cara deles lá. Ó... Eu falava... O Dipper... Não, por que você quer ter aquela na UFRJ? É assim, assim, assado. Tipo, gente... Eles não aguentavam mais eu falando do FRJ. Aí... Eu não vou passar. Tipo, eu fiz os meus cálculos. E, tipo, eu ia ficar com média total. 500 e pouquinho. Uma coisa assim, gente. Eu não vou passar com faculdade nenhuma. Eu vou ficar mais um ano de pré. Porque ela já... Eu vou ter que pagar mais um ano de pré. Mas aí... Eu tirei... 820 na redação. E... É... Eu achava que eu teria de melhor. Mas... Mas, tipo... Beleza. Foi 820 e deu pra passar, entendeu? E... A respeito da PUC. A PUC, eu passei pelo vestibular da PUC junto com o ENEM. Então, quando você vai fazer a inscrição da PUC, eles perguntam se você quer aproveitar a nota do ENEM. E aí, se vocês forem fazer, que eu indico muito vocês fazerem, porque vale muito a pena. Porque eles dão bolsa. Você chega lá e eles dão bolsa. Tipo, você é de São Gonçalo e eles dão bolsa. Se você falar assim, eu sou de São Gonçalo. E eles já consideram... 80%. Com todos os 20%, você consegue chorando. E aí... Aí, eu sei que... Que eu fiz o vestibular da PUC. Deveu o vestibular da PUC. E aí, eu não passei só pelo vestibular. Aí, no início do ano, um pouco antes do resultado do Suzu, eles me mandaram e-mail dizendo que eu tinha passado. Só que... Tipo, era numa sexta-feira e depois era feriado, eu acho. Eu ia viajar. Eu sei que eu não podia ir na PUC ver. Porque quando eu abri o boleto de matrícula, era 3 mil reais. E você tinha que pedir inenção, né? No fato que eu não tenho esse dinheiro. Quem tem, beleza. Aí... Eu... Eu... Eu não corri atrás. Eu nem sei quanto de bolsa eu fiquei na PUC. Porque... Logo depois, veio o resultado da UFRJ. E como eu sempre fiz UFRJ, tipo... Eu desprezei a PUC. Desculpa, amiga. Não, mas a PUC é de PUC. Era a minha segunda opção, entendeu? Tipo, cara, se eu não conseguisse passar na UFRJ, Eu queria a PUC. Mas não, tanto quanto a UFRJ. A UFRJ é uma outra, né? Eu escolhi um curso... Eu não escolhi um curso. Eu escolhi a UFRJ. Eu não preciso saber o curso. Eu entrei aqui, eu não sabia o que eu queria. Eu ensinei que era nutrição. Aí depois eu mudei pra... Aí eu descobri que era biologia e química. Eu falei assim, não esquece, não. Eu sou uma conta. Aí depois eu quis design. Aí depois eu quis outra... Na verdade eu sempre quis jornalismo. Mas é aquela história. Nossa, você quer jornalismo? Você tem certeza? Você vai ser pobre, hein? Exatamente assim. Aí eu nunca cogitei a possibilidade. Aí depois eu aceitei que eu queria jornalismo e peguei pra vida. E aí foi isso. Ah, tem uma coisa a mais. Um agradecimento. Eu queria muito agradecer a todo mundo que tá aqui. Tipo, cada um me ajudou de uma forma. Goiás hoje tem aula e ele veio pra cá. Ah, viu? Viu? Eu te falei que não ia ter aula. Eu te falei que ele estuda no mesmo campo que eu, gente. É mentira. É mentira. É mentira porque eu encontrei ele no BCE, tá? Olha lá. Ele veio embora. É verdade. É verdade. Aí... Olha lá. Se escondeu. É... Queria agradecer muito... A... Bruno, ele não tá aqui porque eu tô atrasado. Mas... Ele... Ele... Ele me ajudou muito. Luan me ajudou muito. Milena me ajudou muito. Eu chorava. Gente, eu chorava muito. Eu chorava todos os dias. Todos os dias eu mandava mensagem pra alguém porque eu tava chorando. Porque... Gente, eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu não vou passar. E... Eu chorava. Minha irmã, coitada. Tadinha. Ela... Perguntou ela. Ela falava assim... Cara, para de chorar. Não sei qual tempo você tem lágrima ainda. Chega de chorar. Você vai passar. Mas aí... Mas é isso. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada, Victor. Por essa oportunidade que você dá pra todo mundo aqui. O trabalho que você faz é incrível. Você é uma pessoa incrível. Você é um profissional incrível. Muito, 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 muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu devo muito, muito a você. E eu acho que eu nunca vou ter palavras pra agradecer a vocês. O suficiente. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu tons de obrigação também... O suficiente que eu sou todas as patroceras. Muito obrigado.